O que é de babado? Eu me conto. Eu te conto também. Começa você, você que tem a novidade. Lá a gente ficou trocando a roupa, uns beijinhos. Uma meia conchinha e foi isso. Cada um depois, cada um cai pro seu lado. Daí de manhã eu acordei com muito calor. E aí foi isso? Sério? Eu não tenho... Tô super focando a gente. Ele até tentou ali na hora de dormir. Ele foi lá com a Yasmin, ficaram um pouquinho na minha cama. Fez um carinho e depois ele voltou pra cama dele. Deixa eu fazer alguém cá que eu vou fazer o café. Aí tu vai cantando. A Yasmin disse que tava deitando na cama dele. Aí ele falou assim, não Yasmin, vamos deitar todo mundo aqui. Aí vieram os dois pra minha cama. Eu falei, vocês vão quebrar minha cama. Ele deitou. Ele me enjogou pro canto dele, porque ele ocupou a cama inteira. Botou o braço assim pra eu deitar no despeito dele. Parece um... Parece ser enorme. Ai, a Yasmin ficou conversando, não sei o que. A Yasmin foi pra cama dela e depois ele levantou desde a cama dele. Ah! Quer chegar ao tipo... Hã? Ele não te arrumou? Não. Ele pangou de novo. Pézão tá muito abestalhado, cara. Ele é carioca. Eu achei que ele ia chegar mais em cima, mas ele fica só de risinho, de soltando piadinha e não chega lá de firmeza. Eu tô estranhando ele. E eu acho que isso são sinais. Entendeu? Então, é isso. E a mesma vontade com você. Só que você é broncuda. Uhum. Ele tem medo de chegar em você e você já... Tá ligado? Tipo, não. Ele... Não quero agora. Exato. Exato. Ele é cavaleiro. Isso a gente não pode mentir. Ele puxa a cadeira pra cantar. É. Se falar, você quer comer? E tal coisa. Ele vai fazer... Se... Eu falar assim, meu irmão. É... Pega uma água pra mim. Ele vai pegar. Ele dorme me olhando. É. Não sei pra se pôr. Eu vou viver agora e eu viro pro outro lado. Ele tá. Ele tá. Eu acho que qualquer... Eu acho que qualquer sinal que você der... Qualquer sinal que você der... Nesses próximos dias ele vai... Eu queria mandar ele pra minha amiga. Se esmerga essa porra. Amiga, mas pega antes. Não dá pra você pegar ele só? Tu quer fogo, né? Amiga, você acha que todos os... Você acha que sua amiga não pegou o que ela vai te mandar? Pegar. Com certeza. Todo mundo já se pegou. Eu falei isso. Lá no UDP. E agora eu vou fazer outra coisa. Vou pagar com a minha língua. Amiga, é isso? É isso. É isso que o Brasil gosta de ver. Pagar com a língua, né? Lógico. Eu não sei se eu tô aberta. Eu não sei se eu tô fechada. Eu não tô mais entendendo nada. Eu só tô deixando as coisas acontecerem naturalmente. Foi bem gostoso dormir ali com a Gabi. Foi bem massa, mas eu quis trocar uma ideia com o Matheus, contar o que tinha acontecido. Comer? Não. Não? Não. Por que, viado? Então, mano, tipo assim, a princípio, bora só ficar e ir na manha. Até porque eu acho que lá, se for rolar, vai ser só beijinho também. Então, tal, tal, tal. Aí depois só que esquentou, 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 esquentou. Aí foi, eu não consegui, mano. Tá ligado, broxa? Não consegui, mano. Não sei se foi a câmera, porra. Fala isso, filha da puta. Juro, juro. Juro, juro, juro. Tá louco, né? Juro, é? Não fala isso. Falei, velho. Mas será que você não se sentiu te confortável por estar indo com ela, assim? Pode ser. Não, mas não. Porque eu tava com pesão. Só que não sei. Mas será que você não se sentiu te confortável por causa de mim também? Pode ser. Acho que pode ser isso. Se você não aproveita o que o túnel te proporciona, você não tá aproveitando a oportunidade que você tá tendo aqui. Foi legal. A gente conversou bastante. E aí foi bem legal. O Igor é bem legal. Ele é bem legal. Bem fofo. Sim. Foi legal. A gente beijou. Sim. E acabou dormindo, tipo, de conchinha. De conchinha. O conchinha dele é ótimo. Mas a gente pode conversar? Tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí? Foi de boa? Foi. Tá bom. Não, cara. Mói de boa e não sei o quê. Mas eu acho que isso pode ser uma defesa. Tipo assim, não vou mostrar que eu fiquei puto. O que você quer? Fala pra mim. O que você quer primeiro? Não, eu queria saber se você tava de boa e você falou que sim. Certo. Mas, tipo, quero saber se tá igual antes ou não. Você vai ficar... só assim. Eu também. Não, mas primeiro, por que mudaria algo sendo que eu fui pra um date? Por que mudaria algo só porque você foi pra um outro? Porque a pessoa que você foi não tá nessa casa. Mas, cara, são direitos iguais. Independente de eu estar lá, de eu estar lá, aconteceu. Independente de você estar ali, aconteceu. Somos assim, entendeu? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou jogando a água assim e aí você vai só passar no rolo assim, entendeu? A gente combina, a gente faz junto.